Hoje você sonha acordada Hoje eu nem percebo você Já te amei demais, foi tudo fantasia Você não percebia, fazia o que queria de mim Não me telefona, não me peça perdão Não durar pra sempre coisas do coração Acabou-se o tempo que você era eu Hoje tudo se perdeu Não atendo mais em meu coração Por favor, não olhe pra trás Siga em frente, seja forte, pera a nós Sinto muito por você Pelo coração ferido Mas não posso obrigar ao meu A gostar de você A gostar de você Novamente só porque Você disse que me ama e quer voltar E ficar com você Sem gostar Não faz sentido Sinto muito pelo coração ferido A gostar de você Por favor, não olhe pra trás Siga em frente, seja forte, pera a nós Siga em frente, seja forte, pera a nós Você disse que me ama e quer voltar Você disse que me ama e quer voltar E ficar com você E ficar com você Sem gostar não faz sentido Sinto muito pelo coração ferido Sinto muito pelo coração ferido Sinto muito pelo coração ferido 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 Ferido